A gente vai dar risada àquela gargalhada escancarada assim, porque a nossa tireoide estimula a alegria. Então a função da nossa tireoide é controlar o nosso senso de humor. Ele é um sensor do nosso humor. Se você está com a sua tireoide perfeita, funcionando bem, equilibrada, você vai saber sorrir, você vai saber chorar, você vai saber cantar, você vai saber falar, você vai saber se expressar. E todos esses movimentos do nosso ser, elas vão estar de acordo se a nossa tireoide estiver bem. Na natureza, o que pode regular a tireoide? Tem muita gente que usa iodo para regular a tireoide. Lugol, né? Lugol é iodo, gente. Titônia, Titônia de Versifúlia, Mão de Deus, Benção do Céu. Isso daqui é o nome dessa planta, são os nomes populares. O nome botânico dela não é científico, é botânico, tá? É Titônia de Versifúlia. Essa planta regula a sua tireoide.